Fala, galera do canal aqui de Fala Matheus, tá mais um vídeo aqui, vamos estar jogando de carrinho, vamos lá jogar, né, para os meus cursinhos, então, nós vamos lá, que eu tô gravando. É como no mundo que eu ganhei o jogo, na Biccadipa. Mobzinha, Mobzinha, Coca e Mobzinha, que eu já mostro. Que destruidora foi essa, que é o Matheus Gamer, por isso que o nome do meu canal é Matheus Gamer, Gamer, porque é Gamer, jogo todos os Gamer, e ganho, claro. Ah, o site... Ah! Gol, destruidora, destruidora. Cadê home? Abedora . . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O nome é Mobis e Sonsugi O nome é complejo O qual é wiltos de produzir? Hola O que é isso? O que é isso? Já está? Não vai nem tudo, mas não vai embora. Detão a bola de pecado! Ninguém será capaz de fazer o problema de ele pela chance? A gente vai pegar um pouco de futebol, mas ele é um descanso! Ele é um descanso, mas ele é um descanso! Ele é um descanso! Ele é um descanso! Ele é um descanso! É um descanso! Mano, tô ganhando toda essa envidia, velho, meu Deus, não, tô ganhando, velho, eu já tô no universo sei lá quanto, eu tô ganhando toda essa envidia, eu tô ganhando, eu tô ganhando, eu tô ganhando, eu tô ganhando, eu tô ganhando toda essa envidia, eu tô ganhando, 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 eu tô gan Mãe, deixa eu ver essa. Deixa eu ver. Isso é muito bom. Sem vídeo. Se você vai ficando por aqui, eu vou continuar, né? Sem vídeo. Né? Galera. Se você vai ficando por aqui, foi.